Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Doninho. Oi pessoal bacana da TV Sol, que vê a TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no canal 48.1 de OHF e também nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram e no Youtube, no endereço tvsol48. Para seu conforto, aciona do celular ou do computador o Facebook ou qualquer um dessas mídias, no endereço tvsol48. Você vê a nossa programação, a senhora ou o senhor vê a nossa programação a hora que quiser. Vê o Jornal do Dia, as informações do Dia da Cidade e vê também as entrevistas aqui da bancada do Papo Sol. E hoje, ornamentando aqui a bancada do Papo Sol, está o meu chefe em termos de engenharia. Porque ele é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba. Que veio escoltado pela Márcia, a sua esposa. Está aqui o engenheiro Alexandre Romão. Tudo bem, Romão? Bom dia, Toninho. Tudo bem, graças a Deus. Você é superlativo até no nome, não é Rominha, nem Roma, é Romão. Romão. Romão é o quê? Português? Eu, então, eu não sei dizer exatamente, mas ele veio do lado do meu avô, né? Que é daqui de São Paulo, então é do pessoal aqui de São Paulo. Embora minha família tenha um pouco de baiano, minha avó é baiana, né? Baiana. É, minha avó é baiana. Você também é gente baiana. É, pois é, o pessoal fala muito hoje. E meu avô aqui de São Paulo pegou o Romão dele. É tudo baiano, gente boa, né, Marcio? Dizem que é, né? Dizem que é, essa é a conversa. Mas, Romão, você é engenheiro civil também, né? Correto. É assim como eu, engenheiro civil. Você fez a faculdade de onde? Eu fiz na PUC. Na PUC São Paulo e Campinas. Aqui em Campinas. A PUC Campinas. Correto. Já há 30 anos atrás. É isso, quase isso. 30 e poucos anos atrás, né? Mas você veio, você não é daqui da época? Não, não. Você veio parar aqui por quê? Então, nós somos de São Paulo, né? E na época nós já tínhamos um tio que morava aqui, que é o Mário Balanco. O Mário Balanco. O Mário Balanco. O gente finíssima. E ainda hoje falamos dele aqui. Gente boa. E aí já tinha ele aqui com a minha tia e nós viemos pra cá buscar uma qualidade de vida um pouco melhor. E seu pai fazia o quê? Meu pai era aqui curioso. Ele era taxista em São Paulo, né? Sim. E aí, como meu avô, como eu disse, meu avô era taxista. Aí viemos pra cá justamente pra buscar uma qualidade de vida melhor. E aí ele veio e a gente começou, foi um começo muito difícil. Tinha só meu irmão e eu, meu pai, minha mãe. Então, ele fazia alguns serviços e acredito, não sei se o Zé Carlos sabe disso ou não. Ele trabalhou no começo com meu tio, a gente usava descascafio, algumas coisas na empresa dele. Com o Mário Balanco. Com o Mário Balanco. E o emprego dele, depois que foi, assim, que ele passou a trabalhar registrado oficialmente, vamos dizer assim, empresa, foi no edifício Oscar Toninho. Olha. Do seu pai. Do meu pai que nós construímos lá. Exatamente. E ele iniciou como porteiro lá. Ah, que legal. E esse tempo que nós viemos pra mais de 30 anos atrás. Quando eu fiz aquele prédio, só pra contar uma história, né? Era o primeiro da cidade, com tanta área livre na cidade, né? O pessoal fala, esse engenheiro é meio maluquinho, hein? Eu vi muito essa história, Toninho. Fazer uma gaiola. E quem que vai morar nisso daí com tanto terreno que tem pra fazer, né? Eu vi essa história. E fora que falaram que jamais poderia ter um prédio aqui na Etuba, né? Um prédio que tinha problema de balançar, estrutura e tudo mais e tal, né? Muito bacana. Que legal. E aí meu pai foi trabalhar lá. E aí você acabou indo pra PUC, fazer engenharia. Então, aí olha só. Aí nessas dificuldades da vida, cada dificuldade pra conseguir estudar e tal, a gente conseguiu uma vaga lá na escola Maria Aparecida Pinto da Cunha. Maria Aparecida Pinto. Então, assim, aí... Não foi combinado isso. Não foi. Eu falei, eu vou surpreender o Zé Carlos com essa história. E eu falei, e olha só que dois fatos curiosos. Bom, aí foi pra Maria Aparecida com a ajuda sua, em termos de material, que a gente não tinha condição nem de comprar material. E comecei, fui lá estudando, foi indo e tal. Passou um tempo aí meu pai saiu lá do seu Zé Carlos, do seu edifício, né? Do seu Oscar Toninho lá. E ele foi trabalhar, que meu pai já trabalhou um período como projetista. Embora ele não fosse engenheiro, ele trabalhou como projetista. Ah, ele sabia desenhar, sabia? Ele tinha trabalhado numa construtora, chamava a construtora Jaú. E aí o que aconteceu? Ele foi trabalhar com um engenheiro de Campinas, que tinha um escritório, quando eu abriu, tava abrindo a Morada do Sol. Já tinha aberto a Morada do Sol, se não me engano. Tava no comecinho, o engenheiro montou um escritório lá. E ele foi como um desenhista. Comecei trabalhando lá com ele, com meu pai, aos nove. Ah, você começou lá, aí que você ganhou gosto. Aí que eu falei, bom, acho que eu vou ser engenheiro. Com nove anos de idade comecei recepção, ficar ali na cadeira, abrindo. E com 13 anos eu fui fazer desenho arquitetônico, te contar até chegar na minha história como engenheiro. Aí fui fazer desenho arquitetônico nessa escola. Eu fiz aqui em frente ao Coragem, no Camp, através de uma parceria que era a Escola Arquimedes. E até quem foi meu professor... É, eu conheço deles que construiu o prédio do Camp. Olha, não sabia. É, foi eu que fiz o projeto. Você tá vendo? Olha só os caminhos que vão levando a gente. E aí eu fiz lá, Arquimedes fez, até meu professor na época, que hoje é muito amigo meu, que é o Dott. Foi um professor de desenho arquitetônico. O Dott, o Dott, o nosso secretário. Secretário de obras, exatamente. E o Dott foi quem me ensinou, então, a fazer os desenhos. Então eu tinha 13 anos nessa época, para você ter uma ideia. Que legal. Aí eu falei, bom, vou atrás. Aí fui, fui fazendo um colégio técnico em Jundiaí, através da Márcia, nessa época eu conheci a Márcia. Ela começou a fazer, mas ela não concluiu. E aí me indicou o colégio técnico junto com alguns amigos. Aí eu fui. Colégio técnico? De edificações que nós não tínhamos aqui na época. Não tinha ainda aqui na FIEC. Só em Jundiaí, não tinha na FIEC. Foi em Jundiaí. Exatamente. Aí fui fazer em Jundiaí, saí de lá. Aí não tinha dinheiro para fazer faculdade, aquela dificuldade. Falei para a Márcia, não vou fazer, não tenho dinheiro e tal. Ela assistiu muito. Você já conhecia a Márcia? Aí eu já conhecia a Márcia. Aí conheci a Márcia no colégio técnico. E aí eu falei, bom, meus pais tinham se separado. Aquela dificuldade. Aí nesse período teve uma separação dos meus pais. E a Márcia engatou nessa conversa com um baianinho simpático e tal. Foi. Ah, que beleza. Foi. E aí, enfim, aí fomos fazer engenharia, estamos juntos até hoje, casados, temos um filho de 14 anos. E a Márcia trabalha com você, não é? Aí nós temos a nossa empresa, que é a Romão Engenharia. E aí antes, quando eu me formei no colégio técnico, eu precisava fazer um estágio. E ela trabalhou com você lá na Candelária, na época. E aí o Nano me ajudou muito, foi falar com você. Aí você pegou e eu conversei com você lá na sua sala. E aí, desculpa falar você. É você, claro, é você. Mas aí você pegou e falou assim, eu falei, poxa, eu preciso fazer um estágio. E você estava fazendo aqueles edifícios, como sempre, você sempre foi muito arrojado, né? Então isso que eu admirei muito. E assim, eu sou muito grato lá atrás, quando você forneceu os primeiros cadernos e sempre me espelhei. E hoje eu estou como presidente da associação, porque você foi o culpado lá atrás de fundar a associação. Você foi o nosso fundador, nós fizemos uma homenagem no fim do ano, que você não pôde comparecer, ter um compromisso. Foi muito legal o que você fez. Depois você vai falar do livro aí. Vamos, vamos falar. E aí eu precisava fazer estágio, fui fazer naqueles edifícios que você estava fazendo ali no Parque das Nações, alguns paredinhos, uns bloquinhos ali em Jardim Adriana, se não me engano. Certo, é. O Amadeu... O Junto Anelisa. Eu não lembro o nome. O Junto Anelisa. O Amadeu estava tocando lá e você falou assim, pode ir lá fazer estágio. Nós fizemos um consórcio de apartamento ali para o pessoal poder comprar. Foi, foi. Olha que legal. E aí eu fiz estágio lá para tirar meu crédito. Que legal, olha aí. E aí fiz engenharia na PUC. Então, só um intervalinho para mandar um abraço para o engenheiro Rubenilto de Oliveira Lima. O Rubenilto é o Dote, conhecido como Dote. O Dote hoje é secretário de obras da Prefeitura de Itabá. Competente, trabalhador. Assim como os filhos do pastor Raimundo, que são todos muito ansiosos, muito responsáveis, né? Vai um abraço aqui para o engenheiro Rubenilto Oliveira Lima. O Dote. Que você... Comecei a aprender com ele. Também começou a aprender com o Dote. Que legal, fazer essa referência que você fez e ser grato. A gratidão é um adjetivo que faz parte de qualquer virtude, né? Gratidão é uma coisa, é uma virtude importante, né? E aí, antes, depois num segundo bloco, nós vamos falar da sua atuação como engenheiro. Mas você fez vários outros cursos e você está como presidente da Associação dos Engenheiros há quanto tempo? Isso, eu... Bom, eu tenho essa... Eu gosto muito de estudar, inclusive eu estou terminando uma pós agora, acabo agora no... Já fiz uma outra e... Isso que eu ia perguntar, Doutor. Seus cursos complementares. É, e eu entrei na associação, Toninho, quando eu me formei no colégio técnico, né? E entrei como, enfim, com assistente para conhecer um pouco melhor. Os professores falavam que era importante você fazer parte de uma entidade de classe. A gente sabe o quão difícil que é. Você que foi presidente, fundador, eu acredito que você deve ter tido uma dificuldade enorme para congregar os profissionais, para fazer acreditar na ideia, comprar a ideia. Como qualquer entidade, qualquer associação, você sabe que é difícil, né, Toninho? E aí eu fiquei muito tempo lá como diretor até nos últimos quatro anos, antes de eu assumir a presidência, eu era tesoureiro. E aí, junto com o Luiz Fritch, né? Que foi o presidente, o último presidente antes de mim. E aí eu entrei em 2018, é um pedido dele, ele estava um pouco cansado, enfim, ele queria dar uma descansada. E aí o Luiz foi, prestou, foi um grande presidente, muitos anos, né? Foi, foi, foi. E encaminhou muita gente. Exatamente. É competente no que faz. Grandes, grandes coisas, conquistas lá, exatamente por conta dele. Foi um desafio, porque eu me sentia um pouco novo para assumir a associação, acho que eu devia ter uns 39 anos no máximo. Eu falei, poxa, mas assumi a associação agora e tal, mas como qualquer desafio, eu sempre gostei do desafio. Conversei muito com a Márcia, porque a gente sabe que você fica muito ausente de casa, muita reunião, muito compromisso. E aí ela apoiou mais uma vez e aí eu falei, bom, então eu vou. Aí eu falei, Fritch, eu vou. E aí fiquei com o presidente e estou já no segundo mandato de presidente. Paralelo a isso, eu tenho meus cursos, como você falou, então hoje eu também sou o perito, faço perícias judiciais, já atuo. Você é nomeado normalmente perito experto oficial? Exatamente. Do juiz. Isso, isso. E atuo muito também como assistente em perícias. Assistente em perícias. Hoje a atuação maior na minha área de perícias é mais particular, Toninho. É, é? Muitos laudos em patologias e assistência, exatamente. Olha, para o pessoal entender como é que funciona isso, quando tem uma disputa judicial, uma casa que foi feita, que trincou um prédio, que teve um problema, blá, blá, blá. O juiz, ele não entende de engenharia civil, nem de construção de nada. Ele tem que nomear alguém que vai lá e dá um parecer. Doutor, lá nessa casa aconteceu o seguinte, blá, blá, blá. Olha, aí, uma parte nomeia um perito assistente, a outra parte também pode nomear um perito assistente. No caso, o engenheiro romão, ele faz tanto um papel quanto outro. Se ele for nomeado pelo juiz, ele vai lá e faz o papel dele. Se ele for nomeado por uma parte, ou indicado por uma parte para ser assistente do perito, ele vai lá para concordar com o laudo que o perito fez, ou para discordar e dizer por quê. Perfeito. É isso mesmo. Com os estudos e com a janela, com a experiência que tem. É isso mesmo, então, perfeito. A explicação corretíssima. Enfim, aí você se credencia a um órgão, que é o IBAP, você faz, na realidade, uma especialização. Instituto Brasileiro de... De avaliações e perícias. De avaliações e perícias. IBAP. IBAP. E eu sou membro lá já há oito anos do IBAP. E aí, nisso, a gente foi engajando na associação CREA. Hoje eu sou conselheiro no CREA também. Você é conselheiro do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Arquitetura. Que é o conselho que regula o funcionamento da nossa profissão. Correto. É isso mesmo. É isso aí. Que legal. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos falar da empresa do engenheiro Romão, do que ele faz. Ele já deu uma dica aqui que ele atua muito com o perito, né? E do que ele faz no dia a dia, onde que você encontra o Romão, enfim. Já, já nós voltamos aqui nesse papo legal com o engenheiro Alexandre Romão, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba. Até já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. Ótica Carvalho. Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais. Arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com.br Ótica Carvalho ponto oficial. Ótica Carvalho. 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 De volta com o engenheiro Alexandre Romão Enquanto a cerveja fica gelando lá no nosso freezer Para descontrair daqui a pouco nós podemos dar uma voltinha nela Nós vamos especular um pouco mais o Romão Sobre a sua atividade profissional Você falou que atua como perito, ou esperto oficial, ou assistente do perito e tudo mais Mas que você tem uma empresa de engenharia já há bastante tempo Quantos anos tem a sua empresa? Oficialmente, Doni, em prédio próprio Esse ano a gente vai completar 10 anos Prédio próprio? Prédio próprio, é Romão Engenharia Mas eu comecei logo que eu me formei em Tecnicificações Então praticamente aí há 30 anos Então você faz, o pessoal precisa de algum projeto Um comercial, um industrial, você faz Correto, a minha empresa, então hoje nós temos o know-how de desenvolver todos os projetos necessários Até entregar a obra, a chave na mão A parte de viabilidade, eu faço muito estudo de viabilidade Estudo de massa para implantação, para condomínios Então a gente tem alguns clientes dentro, clientes fora da Romão Engenharia E nós agregamos junto a Romão Engenharia Que ela é Romão Engenharia, construção e empreendimentos E aí nós tivemos a parte de imóveis Que agregou a Márcia, ela trabalha comigo, a minha esposa A Márcia Romão, então ela também é corretora de imóveis E perita também na área de imóveis Então ela é perita imobiliária também Ah, perita imobiliária Também, então eu sou perito na área civil, na área de imobiliária E aí nós fizemos isso, por quê? Muitos clientes, eu tenho muitos clientes de fora, então os clientes chegavam A gente construía, queria comprar um terreno, queria vender a casa que eles deixavam E a gente ficava um, ficava outro, a gente começou a ver um nicho de mercado Porque nós não fazemos isso também E aí a Márcia, ela é muito comercial, ela já é mais comercial Ela gosta mais dessa parte, a parte de conversar muito com a pessoa, de mostrar Aí agregou a Márcia nessa parte Então hoje a gente faz os projetos, a prova, entrega a viabilidade e executa a obra para o cliente Se o cliente precisar, executa a obra também Executa, exatamente Chave na mão, como é que chama isso? Turn King? Turn King, isso mesmo, é isso aí Chave na mão, chave na mão é corromão É corromão, aí até rimou E o que você tem feito ultimamente? Então, ultimamente nós estamos desenvolvendo projetos de viabilidade para construção de empreendimentos Edifício ou casas? Casas, a gente está fazendo agora, desenvolvendo um estudo de um projeto para um cliente Um cliente aí de fora, que quer desenvolver um condomínio de casas mais padrão Faixa 1, meia Que é o que hoje em dia tem virado muito, Altoninho O pessoal, embora em Daiatuba nós temos mercado para tudo É impressionante Esse aí é condomínio fechado? Fechado, a gente pega uma área e faz um estudo Na realidade, antes dele comprar a área, inclusive Certo Às vezes a pessoa está pesquisando, quer mudar para a região, para a Daiatuba e tal E está pesquisando para fazer, você orienta nisso também Exatamente Onde é que é o lote maior, o menor, o mais enxuto O zoneamento, que pode, não pode O lote menor vai fazer sobrado e tal Isso, exatamente O melhor aproveitamento Melhor aproveitamento Então, hoje nós estamos atuando em dois grandes projetos Esses projetos ainda não estão oficializados Então, não posso, assim, realmente abrir Porque a gente está fazendo estudo para o cliente E você faz alguma coisa para vender também? Então, Altoninho, ainda não Ainda não? Ainda não Esse é um desejo nosso A gente tem já terrenos próprios para poder fazer isso Fazer alguma coisa para comercializar Exatamente Mas a gente está no estudo amadurecendo essa ideia Hoje a gente tem essa intenção Você está indo passo a passo, mas bem firme Estudando bem Coisa bem sólida Exatamente Exatamente Então, hoje, quem vai projetar Ou quem precisa de um imóvel para morar Um imóvel comercial Precisa procurar um profissional Bem colocado na praça É isso, Altoninho? Precisa, Zé Carlos Tem que entrar Tem que ter um profissional Porque você tem toda uma segurança do imóvel Você como engenheiro Enfim, como eu comecei Já era engenheiro quando eu comecei lá atrás Então você sabe muito disso, né? Não é simplesmente a pessoa chegar e ir lá Bater o olho Ai, que bonitinho, está pintado Não, não dá Arrumar um desenhista para fazer o desenho Depois faz uma fundação Às vezes a menos, às vezes a mais Gasta a tua Exatamente É o que eu brinco Eu falo assim Pessoal, eu ouço muito falar isso, né? Toninho Você já deve ter ouvido falar muito Nossa, mas A pessoa fala Não, é só colocar um pouco mais de ferro Que está suficiente Que isso daqui não cai Isso daqui aguenta Está enganado Porque, de repente, quanto mais raça você colocar Não necessariamente isso é segurança É, não é Você vai gastar mais à toa Vai gastar mais à toa Onde não precisaria Então, se você pega um bom engenheiro Um bom projetista Ele vai te dimensionar O negócio E isso Nós estudamos para isso, né? Tem toda uma técnica para isso, não é? A engenharia, sim, é uma profissão exata Ela não é humana, né? Então, nós somos uma profissão exata Isso que você tem que calcular Então, quando você vai construir Você tem o projeto arquitetônico Que é o jeitão da sua casa Ou do seu comércio Perfeito Depois tem os projetos complementares, né, Romão? Exato E explique um pouco para o nosso telespectador O que são esses projetos complementares Quais são E quais que você mesmo faz E aqueles que você terceiriza Perfeito Então, vamos dizer assim Os projetos complementares Para você fazer uma boa obra, Toninho Então, você tem o projeto arquitetônico desenvolvido Que é a concepção do que você precisa Seu conforto Aí você tem que desenvolver um projeto de fundação adequado Você tem que fazer um projeto estrutural Que é a estrutura, o ferro, a viga, a pilar Você tem que fazer um projeto de hidráulica Você tem que fazer um projeto de elétrica Um projeto de telhado Hoje em dia está muito na moda Apesar de ser hoje um telhado embutido Mas você tem que fazer um dimensionamento Se o que é adequado Uma carga Onde vai ficar a caixa d'água Aquecimento Exatamente Então, assim Fotovoltaico Fotovoltaico O que está muito na moda hoje O que é fotovoltaico? Explica para o pessoal A energia fotovoltaica hoje O que acontece Você instala sistema de captação do sol Então, você coloca placas solares no seu telhado Para reverter a sua energia Então, você tem desde um bóler Que vai só aquecer um bóler Que é o que todo mundo conhece Que é para você ter água quente Só para o chuveiro E a torneira de pia Como você pode gerar uma energia para a sua casa Então, você instala uma placa Para uma piscina Piscina, exatamente Então, você desenvolve esses projetos E você coloca isso na sua residência Para você ter um pouco mais de conforto e economia Então, ao invés de você dar dinheiro para a CPFL Você pega a energia do sol que é de graça Você pega a energia do sol que é de graça Exatamente Está aí, é de graça Você aproveita, você armazena Te gera um crédito Você retorna isso para a CPFL e esse daí Como crédito Como crédito, exatamente Então, assim A minha empresa hoje, Adoninho Ela desenvolve todos esses projetos Você pega a porteira fechada Exatamente Porque o que acontece Embora, vamos dizer assim A minha empresa, ela conta com profissionais Então, assim Claro, tem eu que sou proprietário Dono como engenheiro civil Como perito A Márcia Mas nós temos, por exemplo Eu como engenheiro civil Não posso fazer um projeto fotovoltaico Eu preciso de um engenheiro eletricista Então, eu tenho um engenheiro eletricista Que trabalha com a gente Isso Então, a gente tem Eu tenho um engenheiro eletricista Eu tenho um engenheiro hidráulico Tem um arquiteto também Que trabalha com a gente Para desenvolver O cliente chega e acha que o engenheiro Não sabe fazer projetos Não, o engenheiro não faz projetos Só faz estrutura Mas engano, o engenheiro faz projetos também Claro Mas nós temos arquiteto Que desenvolve os projetos Então, às vezes o cliente quer falar com o arquiteto Ele vai ter um arquiteto na Romão Engenharia Arquiteto ao banho de loja Exato, exatamente Vai ter isso também na Romão Engenharia Então, eu brinco que ele chega na Romão Engenharia Como nós falamos no primeiro bloco Ele sai da casa dele pronta Na Romão Engenharia Ele não precisa Agora o senhor vai a tal lugar Procurar um, procurar outro Ele não precisa fazer isso Antes da gente falar De onde ele fica Onde que ele atende O telefone E tudo mais Eu vou dar um especulado no Romão Você participa do IBAP Participa do CREA É presidente da Associação dos Engenheiros E é da área tecnológica Qual o papel que desenvolve a tecnologia hoje Em termos do futuro do Brasil E eu costumo dizer que um grande veneno Que ataca a nossa sociedade é a desigualdade A nossa atuação A sua atuação como engenheiro Tenta fazer com que o Brasil seja menos desigual? Tenta, Toninho Isso é importante o que você falou Nós temos, como engenheiro A gente está sempre assim Buscando novos estudos Novas tecnologias Novas aplicações Para tentar reduzir custos Desperdícios Nós fazemos Inclusive na Associação dos Engenheiros Nós temos um projeto Muito bacana Que é um projeto de interesse social Que é uma parceria Que nós temos de fornecer Projetos de moradia econômica Junto com o poder público Então, por exemplo Nós temos a prefeitura Que faz A prefeitura A prefeitura faz uma triagem social E os nossos profissionais da associação Eles doam esse conhecimento dele Que é desde começar o projeto A primeira entrevista com a pessoa Até o acompanhamento da obra da pessoa E a prefeitura remunera Os profissionais? Remunera A prefeitura remunera É um valor simbólico, claro Porque a gente entende Mas é um serviço bacana É um serviço, exatamente Nós estamos se doando Para ajudar quem precisa Então é um projeto que já vai fazer E gastar só o que precisa na obra Não jogar dinheiro Exatamente Gastar só o que precisa E nós estamos ali Via associação Tentando outros projetos Com a prefeitura De justamente Que seja feito Com mão de obra Especializada técnica Então nós estamos agora Tentando desenvolver Uma parceria Por exemplo Existe um projeto Que eles querem colocar Em implantação Que é uma reforma fácil Está bem adiantado Eu posso citar o nome Porque isso já foi aprovado Em lei e tudo mais E era assim Fornecer uma quantia Para a pessoa Que de baixa renda Fazer a reforma Do seu imóvel E pagar meio Não A pessoa vai ganhar isso Ah, ganha E aí o que acontece Isso vem de um fundo De habitação E aí foi onde Eu estando lá Eu pedi Para que isso seja feito Através de um convênio Com uma entidade Quem sabe nós vamos voltar Com o programa De lote urbanizado Que nós implantamos Quem sabe E você implantou Exatamente É um programa muito legal Exatamente Então Porque o pessoal Fala assim Se a gente arrumar Um lote Para o cara Se o cara Constrói Embaixo de ponte De viaduto Em área de preservação ambiental Invade Terreno particular Invade terreno público Se você der um terreno Ele vai acabar fazendo Ele vai fazer Exatamente A lógica era essa E aqui em Datum Foi um sucesso Nós demos para as pessoas De menor renda E a coisa aconteceu Exatamente Exatamente E não teve favela E não tem favela Tem uma favela Fale Romão um pouquinho Sobre outros cursos Que a associação tem Eu vejo que a associação Vive mandando Um convite Tudo bem Tem isso Tem mais aquilo Que cursos Outros Ou treinamentos Outros 20 mil empresas Então você imagina Inuidade, RT e tudo mais Só que assim Você tem que buscar Como você já foi deputado Político Você sabe disso Você tem que apresentar projetos É buscar a verba Porque a verba está aí disponível Então nós começamos A apresentar projetos para o CRE Para conseguir esse patrocínio E foi uma gratificação Assim Uma surpresa Porque consegui buscar No meu primeiro ano Vários projetos O ano passado Eu terminei Fechando em cursos Com o CRE Algo do valor De torno de 200 mil reais Em cursos revertidos Para a associação Então nós fizemos cursos De perícia judicial Cursos de treinamento De energia fotovoltaica Você fez treinamento Para uma concorrente Para você mesmo Sim Capacitando os profissionais Que fazem parte do sistema É Mas eu não vejo Como concorrente Eu vejo assim Eu estou brincando Porque a gente Sim, não, sim Mas assim É importante A gente A praça está muito grande Exatamente Então assim A gente tem aqui Agora A gente acabou de fazer Um curso agora Na associação No começo do mês Que é geração de resíduos Que é um tema muito importante Para onde vai o resíduo Estamos para soltar Mais um curso agora Da parte também De novo Que foi um sucesso Que é a automação residencial Então assim A gente tem feito Muito curso na associação Como você falou Quem não for associado ainda Procure a associação Fique associado Se cadastre Isso Você é engenheiro Prestigir a sua associação Perfeito É isso aí Perfeito Ô Romão Antes de não encerrar Vamos falar agora Da Romão Engenharia Perfeito Fale o que é Você já falou mais ou menos O que é a Romão Engenharia Mas fala onde ela fica E deixa uma mensagem final Para ainda é tudo bem Fala da Romão Primeiro endereço Onde é que acha o engenheiro Romão Onde é que acha a Márcia Para orientar você No negócio imobiliário Para ter orientação Se quiser construir com você Onde é que vocês são encontrados Legal Obrigado A Romão Engenharia Ela fica ali Ela fica ali na rua Ivan Roberto Canavesi Número 239 No Jardim Regina Nós estamos bem do lado Daquela escola de futebol Do Cruzeiro Então nós Perto da FIEC Perto da FIEC Perto do CIE CIE Descendo a marginal A direita Isso Exatamente Passou a prefeitura A direita Nosso telefone lá é 3825 0938 Vocês vão ligar lá Pode falar com a Márcia Quem quiser conhecer Tomar um café com a gente Nós estamos de portas abertas Fique à vontade E nós estamos aí dispostos A ajudar no que for necessário Na área de engenharia E imóveis também Que nós temos essa parte de imóveis Agradeço muito Zé Carlos Eu estar aqui Para mim foi uma honra Estar podendo vir aqui Falar um pouquinho Da minha história Como eu disse Você teve uma participação Muito grande nisso E foi surpresa Que você não sabia Que meu pai Tinha trabalhado Lá no prédio do seu pai E eu me formei em engenheiro Graças ao primeiro caderno Que eu tive Com o seu apoio Com o apoio do seu pai Seu Oscar Me lembro muito dele Com aquele chapéuzinho dele E meu estágio Hoje se eu tenho Meu CREA Sou engenheiro Foi porque você acreditou E assinou meu estágio lá atrás Então Antônio Muito obrigado A mensagem que eu deixo Para Indeatuba Indeatuba é uma cidade maravilhosa Ela está hoje maravilhosa Você tem muita participação disso Quando você começou lá atrás Quando você foi visionário Quando todo mundo falava Que você é louco De começar De fazer prédio De construir E vários prédios Que você fez E eu acho que esse É o diferencial do engenheiro Nós não aceitamos O não Nós vamos lá atrás Dá para fazer Nós vamos fazer Indeatuba hoje é uma cidade Muito bem planejada Eu lembro quando eu cheguei aqui Um episódio que marcou muito Foi a inauguração da guarda E que você A nossa guarda É tão valorosa hoje Nossa guarda municipal Que é excelente Que você levou lá Na Maria Aparecida Pinto da Cunha Apresentou essa guarda No primeiro ano da guarda Que legal E Indeatuba É uma cidade maravilhosa Amo Não sou de Indeatuba Me considero indeatubano Amo de paixão Essa cidade E aqui Quem quer Tem oportunidade E consegue vencer E eu acredito Que assim Nós estamos num momento difícil Numa época de pandemia Mas isso vai passar Isso logo acaba Vamos fazer tudo certinho Distanciamento Evitar sair desnecessariamente Eu acho que isso tudo Vai dar certo E logo vai passar Se Deus quiser Um grande abraço a todos Obrigado Esse foi o Alexandre Romão Bem formado Que veio lá de baixo Estudioso Competente E preparado Para fazer o seu projeto E que hoje É o líder Dos engenheiros Em Indeatuba Porque ele é o presidente Da associação Dos engenheiros E arquitetos da cidade E que Se dispõe A continuar estudando E a proporcionar E com o apoio Do CREA Os nossos engenheiros Também tenham mais treinamentos Em áreas específicas Da nossa atuação E deixou muito claro Que a tecnologia Está a serviço De fazer com que o Brasil E a nossa comunidade Seja menos desigual Todo mundo tem a oportunidade De ter o seu teto De ter a sua casa Que tenha a sua casa E a associação Ajuda Em convênio Com a prefeitura Fazer aquela planta Modesta Que você sonha Que você pensa E abrigar Filhos e sonhos Romão Meus parabéns E muito obrigado Pela sua presença Zé O programa Papo Sol Com José Carlos Toninho